E a gente vai começar pela professora Rejane Coutinho, que vai apresentar o GEPABOF, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Arte e Educação Borrando Fronteiras. Obrigada, viu, Rejane? Obrigada a você, Rita. Boa tarde. Boa tarde a todas, a todos e todos. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa semana de abertura. Queria parabenizar já a coordenação do PPG Artes por essa empreitada de organizar, juntar a gente aqui nessa semana para apresentar o programa e a gente entender a diversidade em que está inserido. E queria dar boas-vindas a todo mundo que está, a todas as pessoas que estão ingressando nesse programa, que a gente mantém com muito carinho, afeto e luta para fazer ele funcionar e ele acontecer. Eu vou apresentar rapidamente o Grupo de Pesquisa Borrando Fronteiras, que a Rita falou o nome todo aí dele, Grupo de Estudos e Pesquisas em Arte e Educação, ou seja, a gente está na linha de experiências educacionais, mediação cultural, linha de arte e educação, na área de arte e educação do PPG Artes. é um grupo diferente de, eu acho, que dos grupos que vocês já tiveram contato ontem, porque a apresentação dos grupos de pesquisa já começou desde ontem. Ontem foi apresentado um grupo que eu tenho muito carinho, que é o grupo Gipmai, que eu também faço parte, e que é um grupo com a configuração de um grupo de pós-graduação formado por pós-graduandos aqui do programa. E esse grupo que eu estou apresentando hoje, ele tem uma configuração diferente, ele é um grupo que tem essa ideia de borrar fronteiras, e ele foi criado, é o grupo Gepaboff, ele foi criado por... Eu estava aqui pensando, nossa, eu não preparei um PowerPoint, eu estava trabalhando fora aqui de São Paulo até ontem à noite, não tive tempo de preparar, mas eu vou falar, tentar me expressar aqui. Ele foi criado por afinidades e por afetos. diria que ele foi criado, quer dizer, ele vem sendo gestado desde 2017, mas antes disso os afetos já existiam, então as afinidades eletivas, digamos assim, elas foram nos aproximando e nos constituindo enquanto um grupo em 2017, com uma perspectiva de nos conectar e nos conectarmos com outros programas aqui do Brasil e com programas de outros continentes que a gente veio tecendo ao longo desse percurso. E ele se configurou como um grupo no CNPq durante a pandemia, quando a gente precisou se legalizar para poder participar de alguns eventos. Mas quais seriam essas afinidades eletivas dentro do campo da arte e educação? Seriam afinidades, sobretudo, conceituais e políticas e com um forte assento nas questões históricas do ensino de artes. O grupo tem uma configuração também transversal, porque os componentes do grupo fazem parte de programas em outros estados, em outras universidades, e desenvolvem pesquisas no campo da história do ensino de artes, no campo das culturas, das questões culturais do ensino de artes, no campo das questões de gênero e de novas tecnologias. Acho que esses seriam os campos onde a gente atua. Então, para situar vocês, eu acabei assumindo uma necessidade, quando a gente foi cadastrar o grupo no CNPq, a gente precisava ter um líder e uma universidade que a acolhesse oficialmente, então eu fiz esse papel, mas não me considero de forma alguma uma centralizadora nesse grupo, porque todos nós temos nossos espaços de trânsito aqui. Então, sou eu aqui em São Paulo, a professora Ana May Barbosa, que essa sim tem uma centralidade grande nesse contexto, aqui de São Paulo, e o professor Sidney Patterson, que é um pesquisador independente. Eu vou começar lá para o norte, na Universidade Federal do Pará, o professor José Afonso Medeiros, que faz parte do grupo, da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Vitória Amaral, Maria das Vitórias Negreiros do Amaral, da Universidade de Goiás, da UFG, a professora Leda Guimarães, da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Lúcia Pimentel. Então, somos nós que fazemos parte aqui no Brasil, nessa configuração, e esse grupo começou a tecer relações, como eu estava dizendo antes, com instituições e outros grupos de pesquisa fora do Brasil, sobretudo, um grupo bastante produtivo e atuante, que é o I2-ADS, que é Arte, Design e Educação e Sociedade, aliás, Arte, Design e Sociedade, da Universidade do Porto. É um grupo que a gente vem estabelecendo várias parcerias e realizados encontros lá, e eles têm vindo para cá também. O grupo ECAV, da Universidade de Sevilha, também é importante na nossa... e o grupo transdepartamental da Universidade de las Artes em Buenos Aires, da UNA Universidade de las Artes. Então, a gente veio... O grupo de Portugal fez um evento, a gente se juntou lá, o grupo de Sevilha fez um evento, a gente se juntou, o grupo de Buenos Aires fez um evento em 1922, a gente se juntou lá, e o ano passado, em 1923, esse movimento veio para cá, para São Paulo, a gente fez um evento aqui, no Instituto de Artes, nos primeiros dias de dezembro, e que a gente chamou... Foi um encontro internacional de arte e educação, grupos de pesquisa em rede. E essa nomenclatura em rede, que a gente grafa, ela... Eu vou grafar aqui no... Em rede... Não, espera aí, que eu grafei errado. Em rede, assim. Em rede. Esse em rede é uma plataforma que a gente está lançando agora, onde a gente vai apresentar... Se apresentam os grupos, nossos grupos se apresentam, né? Então, a gente está colocando as nossas produções, as produções dos grupos, e convidando outros grupos a entrar nessa rede de grupos de pesquisa. Então, ele... O GEPAVOF tem uma configuração muito mais de articulação, tendo essas bases das afinidades conceituais, políticas, como premissas, e afinidades também afetivas, porque a gente vai tecendo essa rede com muito afeto. e ele está dentro de uma perspectiva de ampliar as nossas fronteiras, além do nosso trabalho, por exemplo, além da minha atuação no GIPMAI, dentro do programa, com os meus orientandos e os orientantes da Rita na linha de pesquisa em arte e educação, a gente também busca essa ampliação, esse diálogo com outros contextos aqui do Brasil e com contextos de fora. Então, até o momento, a nossa rede, ela está operando, digamos assim, com o português e o espanhol. A gente está ampliando e tecendo um contato também em Moçambique, em Cabo Verde, em África, com países também de língua portuguesa. Esses dois grupos vão se associar, já estão associados agora nessa plataforma do Enrede e provavelmente no próximo encontro estarão presentes de forma mais para que a gente possa trocar. Então, eu penso que é isso que eu tinha aqui para apresentar. Se alguém depois quiser saber mais, eu posso responder alguma pergunta? Como? Desculpa, Rejane, pode terminar. Não, é isso. Eu estou encerrando, dando a conhecer, o fato de a gente articular esse grupo ligado também ao programa ao PPG Artes e ligado também ao Profartes. É interessante saber que a gente tem um programa de mestrado profissional em artes aqui, ao lado, ao PPG Artes, atuamos de forma paralela e complementar aqui juntas também. Certo? Então, é isso. Obrigada, Rita, pelo espaço dessa semana. E estou aberta aí se alguém tiver alguma... Em breve... Só uma coisa, em breve a gente vai divulgar a plataforma do Enrede que a gente está em processo. Está bem na finalização, ela vai sair em breve e aí, quando sair, eu peço ao Bruno para encaminhar para todo mundo tomar conhecimento. Está bom? Obrigada. Muito, muito obrigada. Viu?